Correto, elemento já conhecido aí de várias guarnições, né? Na participação do tráfico de drogas lá na comunidade da Álvaro Paná. Hoje ficamos observando a movimentação no local que eles não nos vissem, né? Ficamos observando a movimentação, vimos o procedimento que eles tomavam, né? Pra servir os viciados que chegavam lá pra comprar. E em determinado momento resolvemos fazer uma abordagem e logramos êxito em empreender o elemento e essa quantidade de entorpecente aí que vocês já fizeram a filmagem. Uma grande quantidade de entorpecente, o elemento já conhecido aí das guarnições por envolvimento com o tráfico de drogas. Tentou algum tipo de reação? Tentou correr? Não, negativo. O elemento não tentou reação. O elemento já conhece o procedimento da polícia militar também e não tentou nenhum tipo de reação. Certo, sargento. Agora essa tática dos acusados de tráfico de drogas de ficarem com uma pequena quantidade em cima e a outra escondida, não tá dando certo pra eles não, né? É, na verdade eles nem ficam com nada, né? Na verdade ele foi abordado, no momento que ele foi abordado ele não tava com nada, nem com droga, nem com dinheiro. Mas essa é uma prática que eles têm de evitarem o flagrante. Só que quando é presenciado pela gente a movimentação deles, a gente vê todo o proceder deles, eles indo no local, apanhando a droga, servindo o viciado, isso aí não adianta pra quebrar o flagrante não, tá? E a gente vai, apreende eles e vai ao local onde tá a droga e faz a apreensão da droga. O Negão já tem passagem aqui na Secretaria? Com certeza, tem mais de uma passagem por tráfico de droga.